Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é e tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrepender de não estudar, né? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair a edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. Eu fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concordo. E eu só posso dizer que valeu muito a pena. Apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil. Mas eu estou como concursado do INSS há seis anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a fim rápido, né? Mas caso pra você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula. E uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou pra mim. Em 2017, eu comecei a estudar para concursos públicos, com um preparatório objetivo, meu grande amigo Lucas Neto. E consegui, graças a Deus, e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, o meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União. Hoje eu sou servidor público federal. Então vamos conversar, estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida. E assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço pra todos. Passando pra agradecer toda a equipe do Objetivo Concordo, pelo site moderno, a aula de PDS, direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. A Lucas Neto, pela democratização do estudo, está com tudo. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A aprovação foi muito boa. Eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer pra poder enfrentar e corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo pra seguir, você fica meio que perfeito. É muito esforço, é muito doído. A gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante. A gente tem que saber o resultado. E palavras de Lucas Neto aqui na área. E estou ao vivo no YouTube, 22 horas pra bater o edital de constitucional pra você que vai fazer TJ Ceará. Temos um compromisso com o batendo edital, que é mostrar pra você aquilo que a banca organizadora mais cobra dos principais assuntos que o SEBRASP vai poder cobrar na prova do TJ do Ceará, que já está chegando. Então não tem tempo pra brincadeira não, tá? Nós vamos começar agora e eu quero te pedir só um favor. Compartilha essa live. Você tem um minuto pra jogar essa live pra todo mundo. Faz todo mundo vir pra essa aula. Se tiver pouca gente aqui, eu vou acabar a aula e não vai ficar disponível pra você. Lembrando que disponível já não fica. Só pra quem é aluno. Esse curso do TJ Ceará tá chegando, batendo edital. Tá subindo todos os assuntos. Todas as disciplinas, melhor dizendo. Em todos os assuntos. Pra todos os dois cursos que nós temos. Que é o TJ da área administrativa e o TJ da área judiciária. Tá punk, meu irmão. É pra gente grande. Você dá conta? Então, presta atenção. Um minuto que você já teve pra compartilhar. Agora nós vamos começar. E para ver o Lucas Neto aqui na área. Chegou a hora de nós batermos o edital de Direito Constitucional do TJ do Ceará. Preste atenção primeiro nisso aqui que tá aparecendo na sua tela. Esse é o edital do concurso. CESP cobrou. Constituição do Brasil e os seus princípios fundamentais. Aplicabilidade das normas constitucionais. Direitos e garantias fundamentais. Organização política administrativa do Estado. A administração pública. Poder executivo e as atribuições do Presidente da República, que tá no 84. Poder legislativo, estrutura, funcionamentos, as CPIs e toda a parte das atribuições da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional também. Disposições gerais e órgãos do Judiciário, além do CNJ, Composição e Competência. E funções essenciais, a justiça. Então isso aqui é o conteúdo programático do seu concurso. Você tem seu curso online, completo, seja pro TJ da área Judiciária ou Administrativa. Isso aqui é o curso. E tudo isso tá devidamente aposto nas aulas. Tudo tá gravadinho aqui pra você, ó. Na parte específica, nós temos aqui direito constitucional em teoria e nós temos direito constitucional também em exercícios, tá? Existe aqui uma matriz de constitucional, que é a matriz que eu sugiro que vocês já estudem por ela, que é essa aqui, ó, a 4.0. Ela tanto tá no de administrativo, né, da área administrativa, TJ da área administrativa, como tá no TJ da área Judiciária. Então o curso pós-edital, e esse raio-x que eu estou fazendo agora vai subir aqui pra você. Então, vez ou outra, eu vou vir aqui no seu curso e vou dizer qual é a parte que você precisa focar mais, tá? O que é que a SESP cobra mais? Qual é a aula que você precisa focar mais? E como é que eu sei o que o SESP, SEBRASP, mais cobra? Tá aqui tudo gravadinho pra você, ó. A parte da Constituição, teoria no final exercício, a classificação das Constituições, os princípios fundamentais da República em aulas enxutas, sabe? Pra você não perder tempo, a aplicabilidade das normas constitucionais, os direitos e garantias fundamentais, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, tá? A parte mais importante é isso aqui que eu quero que você estude. Isso aqui já foi todo formatado na forma de raio-x pra você não perder tempo. Então, vez ou outra, eu vou recorrer a esses pontos aqui, mas antes, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é o ouro em pó. É o nível de porcentagem do que o SEBRASP mais pode cobrar. Lucas, isso foi embasado em quem? Nas últimas provas do SEBRASP. Eu vou te dar uma simbologia nesse sentido. A gente pegou aqui 12.538 questões do SEBRASP. Nas últimas provas, 3.044 questões foram só sobre a organização dos poderes. Ou seja, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. 20,70% foi sobre direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º ao 17º. E tá no edital do TJ. 14,12% organização do Estado, a parte de competências dos entes, competências. E eu vou destrinchar tudo agora. Controle de constitucionalidade correspondeu a 5% e jurisprudências de tribunais superiores em matérias constitucionais também a 5%. Tô falando de análise de questões, ó. Pra ser mais específico, Se você pegar as mesmas 12.538 questões, 2.595 questões foram só sobre direitos e garantias fundamentais. Pegando as 12.538, 1.770 são sobre a organização do Estado. Pegando 12.538, 671 sobre controle de constitucionalidade. Pegando as 12.644 sobre jurisprudência de tribunais superiores. Ou seja, temos incidentemente, de forma recorrente, um comportamento. Assim, aplicando os níveis de peso, recorrência e dificuldade que eu já te ensinei na mentoria, que tá no seu curso do TJ do Ceará Premium, você já consegue o quê? Estudar com maior determinação, resolver mais questões dos assuntos que estão aqui. Lucas, e o que é que eu faço? Deixa eu te passar um código que eu te passei na mentoria. Você que é aluno desse curso aqui, já está pegando isso, que eu tenho certeza. Na mentoria, olha pra mim. Eu falei. Mentoria tá aqui, ó. Eu te mostro. Lucas, onde é que tá essa mentoria? Eu não vi, não. Tá aqui, moço. O que é isso? O que é isso que você vai dizer pra mim que não viu a mentoria? Não, não, não. Deixa de brincadeira. Deixa de brincadeira. Eu tô aqui fazendo um mega raio-x em mentoria pro seu curso. Vem aqui na área de mentorias mais plano de estudo, você tem minha mentoria. Completa pro TJ do Ceará. Atualizado pós-edital. Você vai abrir sua mentoria. Se você não viu, vai ver. Se você já viu, você vai ver de novo. Com base no que eu vou falar agora. E você vai dedicar-se aqui no batendo pós-edital, nessa área aqui, a ver os pontos que eu e os meus amigos professores estamos te dizendo que mais a banca pode cobrar. Que banca, SESP? Só que não adianta só de nós dizermos que é a banca que vai cobrar. Por isso que eu vim aqui com esse gráfico, que tá à sua disposição. Aí, tá à sua disposição. Do que mais cai. Lucas, onde é que eu vejo isso? Não tá acreditando nos nossos números, não? Então sai resolvendo. Você dá conta de resolver 12.538 questões? Se der, você vai encontrar. 3.044 questões só disso. E, Lucas, isso aqui é nível de incidência, né? Não, o que é mais nível de incidência? Lucas, é nível de recorrência? Então, Lucas, o que é que você vai fazer agora? Primeiro passo. Primeiro passo. Eu tenho que mostrar no seu curso que você tem duas escolhas. Se você tem dificuldade em algum desses assuntos que estão ali, que vão bater o edital, você vai encontrar aqui em conhecimentos específicos. Por exemplo, direito constitucional. Se você não tem tanta dificuldade na parte teórica, caia pra cima dos exercícios. Caia pra cima da resolução de questões. Vá resolver questões de direito constitucional, vá resolver questões de direito administrativo, das disciplinas. Vão subir aqui específicas em exercícios. Constitucional, administrativo. E aí você vai pegar todas essas aulas específicas em exercícios e resolver questões. A máxima do que eu quero construir é exatamente isso. Tá entendido isso, sim ou não? Beleza? Tranquilo? Então vamos embora. Deixa eu te mostrar os pontos mais importantes pra você reverberar esforços na sua preparação pro TJ Ceará. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Batendo primeiro em flashcards. Direitos fundamentais são cláusulas pétreas? Não. Só os direitos individuais. Cabe mandado de segurança contra a lei em tese? Não. Segundo o STF, não cabe. Cabe as corpos? Cabe pra beneficiar a pessoa jurídica? Não cabe. Só a pessoa física. Mas a favor de pessoa física, a pessoa jurídica pode agir. Quais os direitos sociais gerais? Regra do Edu, mora ali. Saúl, trabalha lá. Assis, é trans. Assis é trans. Prossegue, preso. Prossegue, preso. Beleza? Então vamos lá. Educação, moradia e alimentação. Saúde, trabalho e lazer. Assistência aos desamparados na forma da lei. Transporte, Proteção à Maternidade e Infância e Juventude, Segurança Pública e Previdência Social. Esses são os direitos sociais gerais. Então no artigo 6º. Quais os requisitos principais da elegibilidade? Tá na minha prova? Claro que tá. Tudo que tá aqui tá na sua prova. Tô fazendo revisão geral do que você tem que focar mais. Criação partidária. Domicílio eleitoral na circunscreção. Idade mínima exigida e regras eleitorais do TSE determinantes. Quem é que nomeia o PGR e sabatina o PGR? Quem nomeia é o Presidente da República. Quem sabatina é o Senado Federal. Quem é que decreta intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa? Presidente da República. O Congresso Nacional autoriza ou, a depender do caso, aprova? Quem é que susta os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar? Congresso Nacional. De forma exclusiva e não privativa. Essa já é a parte do Poder Legislativo. Eu tô misturando de propósito, mas tá dentro dos assuntos mais cobrados. Simples. Você não tem que saber qual é o assunto. Você tem que saber do todo. Eu tô batendo edital. A minha ideia é bater o edital naquilo que mais cai e fazer com que essa aula que tá no seu curso possa te dar questões importantes da SESP. Depois você vem me cobrar aqui. Continuando. Quem é que julga as contas do Presidente da República? Congresso Nacional. Quem é que toma essas contas se o Presidente não apresentar dentro de 60 dias ao Congresso Nacional? É a Câmara dos Deputados. Então o verbo tomar é com Câmara. O verbo julgar as contas é com Congresso Nacional. Quem é que julga o Presidente da República no caso de crime comum? Comum é o STF. E de responsabilidade? Responsabilidade é o Senado Federal. O aposentado, voltando lá pra parte dos direitos e garantias fundamentais, de propósito, pode votar e ser votado nas organizações sindicais? Sim. Ele pode. E o dirigente sindical, isso sempre cai nas provas da SESP. Desde o registro da candidatura, até um ano após o final do mandato, certo? Até um ano após o final do mandato, o dirigente sindical tem estabilidade provisória. Casa é só lugar de moradia pro direito? Não. É qualquer compartimento não aberto ao público. Advogado só é necessário no habeas corpus? Não. Advogado é prescindível. Ou seja, eu não preciso de advogado. Conforme a Constituição Federal sempre precisa de autorização pra reunião, a Constituição Federal diz que não precisa de autorização. Só de aviso. Mas o STF tem dito que não precisa nem de aviso. Direitos e garantias fundamentais são rolo taxativo ou exemplificativo? Não são taxativo. Só exemplificativo. Ou seja, outros direitos e garantias fundamentais poderão estar preenchidos durante a Constituição Federal. Quais as principais características dos direitos fundamentais? São inalienáveis. São históricos, são relativos. Pro SEBRASP e pra maioria das provas de concurso, essas três são as mais cobradas. Eu não estou aqui fazendo uma aula complexa. Eu estou fazendo uma aula enxuta. É aula de revisão. É batendo o edital. Remédios constitucionais. Mandado de injunção. Serve pra quê? Pra tapar a brecha de lei. Apareceu a palavra ausência na prova. Apareceu a palavra ausência de norma. Você vai lembrar do remédio constitucional chamado mandado de injunção. O habeas data, existe contencioso administrativo? Sim. Ele é uma exceção à jurisdição una. O que é que diz a jurisdição una? E se eu quiser alguma coisa da justiça, eu vou lá e busco a justiça. Agora, no caso do habeas data, eu tenho que galgar até a última esfera administrativa pra receber o não aí sim pra justiça. Nas empresas de mais de 100 empregados, deve existir preposto negativo. Tem que ter mais de 200 pra que tenha um que represente os empregados perante os empregadores. Quais os direitos da doméstica na Constituição? Sidra, Flaive. Sidra, Flaive. Salário mínimo e irredutibilidade de salário. Décimo terceiro, reposição manual remunerado, aviso pré, férias, licença, maternidade, paternidade, aposentadoria, integração, a previdência social e vale-transporte. Pode levar isso pra prova da SESP. Quais idades mínimas de elegibilidade? Que é um dos requisitos pra ser eleito no Brasil. Dezoito pra ser vereador. Juiz de paz, vinte e um. Prefeito também. Deputado também. Trinta pra ser governador, trinta e cinco pra ser senador e pra ser presidente da república. A ineligibilidade reflexa, atinge parentes até que grau? Segundo e nunca primeiro, cuidado, nem terceiro. Paradigma é o chefe do executivo, tá bom? Ou seja, eu pego o chefe do executivo e ele é o paradigma, é o ponto de referência. Então um parente desse cara, até o segundo grau, não vai poder concorrer à carga eletiva, exceto se já estiver concorrendo à reeleição. O que o Congresso Nacional faz só com a sanção do presidente da república? Isso caiu em sua prova. E eu te mostrei, inclusive, que esse é um ponto muito cobrado pelo SESP. Competências dos órgãos do Legislativo. Você tem que saber três coisas. Aliás, quatro. Primeiro grupo, que são as duas primeiras. O que o Congresso Nacional faz que não precisa do Lula? Segundo, o que o Congresso Nacional faz que precisa do Lula? Terceiro, competência em atribuições da Câmara. E quarto, as atribuições do Senado. Pode estudar isso. O que o Congresso Nacional faz só com a sanção do presidente da república? Falou de orçamento, falou de lei orçamentária anual, falou de PPA, falou de organização do MP ou da sua sede, ou administração dos seus recursos? Você vai lembrar que isso aí é competência do Congresso Nacional com a sanção presidencial. Mas o que o Congresso Nacional faz, principalmente, que é o SESP mais cobra, sem o presidente da república? Falou de sustar atos normativos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar, resolver sobre celebrações internacionais, autorizar a viagem do presidente por mais de 15 dias. Falou de índio, falou de julgar contas do presidente, falou de autorizar o estado de sítio ou aprovar a defesa. Você vai lembrar que o Congresso Nacional faz isso. Mas sem a figura autorizativa do presidente da república. Beleza? Volta aqui. Quantos deputados, quais palavras-chave pra eles? Quantos deputados federais nós temos? Quais palavras-chave pra eles? Em reta final? 513. Sistema de elegibilidade proporcional. São representantes do povo. Eles existem entre 8 e 70. É uma lei complementar quem muda o seu regimento. Sua eleição e elegibilidade se dá em 4, 4 anos. O seu mandato. Tá bom? Funções primordiais da Câmara Federal, Lucas Neto. Tomar as contas. Olha o verbo. Tomar. Autorizar processo contra o presidente e ministro de estado. Então quando eu falo de tomar as contas do presidente, é Câmara. Quando eu falo de autorizar processo contra o presidente, Câmara também. Palavras-chave do Senado. As principais, Lucas. Olha pra cá. São representantes do estado. Sistema de elegibilidade é majoritário. 3 por estado. 81 no total. Mandato de 8 e não de 4. E renovação por 1 em 2. Lembrando que cada senador é eleito com quantos suplentes? 2 suplentes. Não esquece isso. 2 suplentes. Isso é revisão. Isso é batendo edital. Isso é o que importa faltando um mês pra prova. Funções primordiais do Senado, Lucas Neto. Abate na autoridades. Falou de limites globais. Olha pra cá, ó. Limites globais. Eu quero que você registre isso. Se você puder levar só isso, leve só isso. E falou de aprovar nomes. Você vai lembrar do Senado. Reuniões do Congresso são em quais períodos? 2 de fevereiro a 17 de julho. 1 de agosto a 22 de dezembro. Quem é que nomeia o PGJ? Quem é o PGJ, né? É o Procurador-Geral de Justiça. Ele é o chefe do Ministério Público Estadual. Então o presidente, ele nomeia o PGJ? Não. Quem nomeia é o governador. Mas o presidente da república nomeia o PGR. E é com sabatina do Senado Federal. Presidente nomeia o PGR? Sim. E com sabatina do Senado. É a resposta da anterior. Agora, e o AGU? É o presidente que nomeia? Sim. Só que não tem sabatina do Senado. Guarde essa informação. Não tem sabatina do Senado Federal. Vamos adiante. Presidente celebra paz e decreta guerra, Lucas? Sim. Mas sujeita a revisão do Congresso Nacional. Quais os atos do presidente da república que podem ser delegados? Regra de memória. Anote aí. D.I. Pro. Pan. D.I. Pro. Pan. Tá? Esse D é decreto autônomo ou decreto normativo. Esse I, concessão de induto. Esse pró. Provê cargo público. Esse PAN é a quem pode delegar. Esse P é de PGR. Esse A é de AGU. E esse M aqui é de ministro de Estado. Então essas três autoridades vão poder receber delegação do presidente da república. Só eles, Lucas. Só eles. Tá? Então decreto autônomo ou normativo. Concessão de induto. Provê cargo público ao PGR, AGU e ministro de Estado. Isso cai em provas. Isso é spriano. Isso é braspiana. Como é que se dá o ingresso de um juiz? Lucas, não cai na minha não. Cai, macho. Tá lá. Disposições gerais do judiciário. Abre o olho. Como é que um cara ingressa como juiz na carreira? Aprovação em concurso público de provas, mais títulos. A OAB participa de tudo. E o cara tem que ser um bacharel em direito com três anos de atividade jurídica. Precisa ser delegado. É atividade de advocacia? Não. Atividade jurídica. Servidores. Servidores dos tribunais. Recebem delegação? Sim. Pra quê? Pra atividades administrativas. Sem poder decisório. Quais as garantias dos juízes? Anote. Vitalicidade. Inamovibilidade. E irredutibilidade do sub-sídio. Quais os órgãos do poder judiciário? STF. TNJ. STJ. TST. TSE. TRE. TRT. Justiça Federal. TRF. STM. Justiça Militar. Tribunal de Justiça. Justiça Estadual. Só uma regrinha básica pra você. Decorar número de membros dos tribunais. Nós temos o STF. Nós temos o STJ. Nós temos o TST. Nós temos o TSE. Nós temos o STM. Decora pelo menos o número desses moços aqui. Decora, decora. STF. Somos um time de futebol. Quantos jogadores tem um time de futebol? 11. STJ. Somos todos de Jesus. Qual a idade que eu lembro de Cristo? 33. TST. 30103. Quanto é 30103? 27. TSE. Eu lembro de quê? SET. 7. Eu lembro do número 7. STM. É o Superior Tribunal Militar. Como eles são tudo encabreirado, nós lembramos de moça. Só pra brincar. Somos todas mocinhas. Qual a idade da mocinha? 15 anos. Certo? Só pra você decorar o número de membros dos principais tribunais. Na hora da prova, pra uma revisão, é essencial. Vai por mim. Bota no 2X esse vídeo e vê aí. Você que tá com curso premium. Vamos lá. 39. O STF, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores, tem sede na capital federal? Sim. Mas CNJ não possui poder jurisdicional. Ou seja, o CNJ não pode dizer o direito. 40. A lei que instituiu o Estatuto da Magistratura? É uma lei o quê? Complementar. Ou seja, não é ordinária. É se ela é complementar, ela é aprovada por maioria, maioria, absoluta. Absoluta. De quem, Lucas? Do Congresso Nacional. Tá bom? Deputados e senadores. Cuidado. Isso é informação importante. É a lei complementar. Tudo que falar de Estatuto da Magistratura. Vamos lá. 41. Quando é que um juiz não vai poder ser promovido? Se ele, injustificadamente, retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório, sem o devido despacho ou decisão. 42. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão o quê? Públicos. E fundamentadas o quê? Todas as decisões. Esse é o princípio, anote aí, princípio da motivação processual. O princípio da motivação é que todos os processos e decisões judiciais serão públicas. Sob pena de quê, Lucas Neto? De nulidade. Quando a lei pode limitar a presença em determinados atos, as próprias partes e seus advogados. Ou somente a estes. Quando é que isso pode acontecer? Em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Nesses casos, haverá a possibilidade de haver sigilo ali ou limitação da presença de partes. Tá bom? Lucas, num tribunal que tenha um número superior a quantos julgadores poderá ser constituído o quê? O que é o número? Então, num tribunal que tenha mais de 25 julgadores, vai poder ser constituído, afinal, o quê? Decora isso, ó. Um órgão especial. Vamos lá? Se o tribunal tem mais de 25 julgadores, poderá ser nomeado um órgão especial. O mínimo de quantos juízes? Onze. E no máximo? Vinte e cinco. Pra quê? Pro exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais do tribunal pleno. Beleza? Lucas, o que é que é proibido, então, a esse juízo? Proibido, Lucas. Eu queria que você me dissesse aí. Proibido. O que é que tá na lei de proibição pra esses caras? Vamos lá. Anote. Ou pelo menos pondere. Ou pelo menos entenda. Aprenda. Exercer. Deixa eu colocar o amarelo aqui. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função. Se há alguma de professor. Então, veja bem. O juiz pode ser professor? Pode. Nenhum outro cargo público o juiz pode exercer. Se não um de magistério. Tem mais proibição pra ele? Tem. Vamos lá. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Não pode. dedicar-se à atividade político-partidária e receber a qualquer título ou pretexto qualquer auxílio, presente ou vantagem. Isso que eu acabei de falar é vedado aos juízes. Agora, cuidado. Também é vedado aos membros do MP. Promotores de Justiça e Procuradores da República. Afinal, quem é o chefe do MPU? É o PGR. O mandato dele é de dois anos e ele pode ter sucessivas, sucessivas reconduções. Tá bom? Sucessivas reconduções. Vamos pra outra? Vamos. Como é que o MP vai elaborar suas propostas? Dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cuidado nisso. Então, o MPU elabora suas próprias propostas orçamentárias? Sim. Mas sempre dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como é que se subdivide o MPU? Isso tá no seu edital. Ele se subdivide assim. MPF, MPT, MPM e MPDFT. Como é que se dá a destituição do cargo de PGR? Presidente da República e aprovação do Senado. Então, tem que ter isso. Pra nomear o homem que não foi presidente do Senado, então pra tirar do cargo é do mesmo jeito. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, vão estabelecer o quê? Vão estabelecer a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público. Essa função aqui, ó, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias pra garantir... Só falar de zelar pelo respeito dos poderes públicos já é o MP. Já decora isso? Quem é que promove a ação de constitucionalidade por representação pra fins de intervenção da União e dos Estados? MP. Só tem que cuidar de uma coisa. Deixa eu fazer uma observação fatal. Quero levantar aqui pra quebrar o padrão, né? Imagético, o nome dessa técnica. Presta atenção nisso aqui, ó. O Ministério Público, o Ministério Público, ele nunca representa, tá bom? Anote isso, por favor. O Ministério Público nunca representa. Qualquer questão na sua prova do TJ, que falar que o Ministério Público representa, meu irmãozinho, tá errada. Qualquer questão, tá? Quem representa é o advogado público, né? O advogado público, que pode ser o advogado do município, que pode ser o advogado estadual, que pode ser o advogado da União, ou até o advogado privado. Eles, sim, representam. O promotor de justiça, o membro do Ministério Público, nunca representa. A única palavra de representação que vai aparecer na sua prova é essa que tá na tela aí, ó. Representação, tá aí, ó, na tela. Representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos na Constituição. Isso, sim. Agora, falar que o Ministério Público representa alguém é errado. Pelo amor de Deus, não cague na prova, nesse sentido. Isso é forte. Tem muita gente que erra essa baboseirazinha aí, tá? 52. Quem é que exerce o controle externo da atividade policial? É o MP. Agora, cuidado. O controle interno da polícia, quem faz, é a própria polícia. Eu não posso dizer que o controle sempre da polícia é feito pelo MP, não. Pelo amor de Deus. O controle da polícia interno é feito pela própria polícia. Agora, o controle externo, aí sim, é feito, né, pelo Ministério Público. 53. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União? Sim. Agora, eu acabei de dizer, MP nunca representa. De novo, MP nunca representa. De novo, MP nunca representa. Pelo amor de Deus, leva isso pra prova. Então, judicial e extrajudicialmente, a AGU representa a União, sim, cabendo nos termos da lei complementar que dispusesse a sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria, outra palavra-chave, assessoramento jurídico do Poder Executivo. É a AGU que faz. Se eu disse que o MP nunca representa, eu vou mais além. Eu também vou dizer que ele nunca, nunca presta consultoria, nunca presta consultoria ou qualquer assessoramento. Tá bom? Então, vamos lá. Ah, Lucas, eu trabalhei no Ministério Público, né, sempre digo isso. Eu, Lucas Neto, trabalhei no Ministério Público Federal. Sempre vinham pessoas lá me procurar. Lucas, eu vim aqui porque aconteceu isso aqui comigo. Comprei um radinho nas lojas americanas. Tá quebrado e eu queria que o Ministério Público tivesse... Não, o Ministério Público não age. Isso é a Defensoria Pública. O Ministério Público só age diante dos direitos transindividuais. Direitos individuais indisponíveis. Aí o MP age. Então, essa consultoria e esse assessoramento é com a Defensoria Pública, é com a Advocacia Privada ou Pública. Não tem nada a ver com o Ministério... Isso mesmo, Ministério Público. Vamos lá. 55. Advocacia Geral da União, AGU, tem por chefe o Advogado Geral da União. E como é que funciona o processo de entrada dele? Livre nomeação pelo Presidente da República, dentro de cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação? E libada. A súmula vinculante 2 do STF afirma que é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que dispõe sobre sistemas de quê? Consórcios e sorteios. Inclusive bingos e loterias. Trata-se de competência da União, segundo a Constituição Federal. Uma jurisprudência importantíssima, já que a gente viu nos pontos principais do edital, da SESP, que esse ponto ligado a jurisprudência dos tribunais superiores pode sim ser objeto de questão. Então já estou trazendo aqui uma aposta que é a súmula vinculante número 2. A 3 também é uma aposta. A súmula vinculante 3. Diz que nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se princípios. Quais são eles? Princípio contraditório da ampla defesa. Quando a decisão puder resultar anulação ou revogação de um ato administrativo, que beneficie o interessado. Beleza? Que beneficie o interessado. Vamos lá. 58. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato afasta ou não a inelegibilidade reflexa do artigo 14 da Constituição? Aquela que eu falei. Sabe? Aquela que eu falei que o chefe do executivo era o paradigma, lembra? Então vamos imaginar, o cara é casado com a mulher e se separou. Essa dissolução, essa separação afasta a inelegibilidade dela? Não afasta. Se ele é o prefeito, não afasta. Não afasta. É jurisprudência de Tribunal Superior. Quem é que é inelegível no território de jurisdição do titular? O conge e os parentes consanguinhos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Tá? Aí nós temos uma exceção. A súmula vinculante 25. Diz que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito? Sim, exatamente. A súmula vinculante 38. Diz que é competente o município para fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais? Isso mesmo. O município é sim, não o Estado. Então o município é competente para fixar o horário de funcionamento de um estabelecimento comercial. Isso está na súmula vinculante do STF, de número 38. A 39. Diz que compete privativamente à União legislar sobre quais vencimentos? Tudo que falar de membro da Polícia Civil e Militar do Distrito Federal, além do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, é competência da União. Competência da União. Então, súmula vinculante 46. Diz que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa de quem? Da União. Da União. Então mais uma súmula importante para você carregar para a sua avaliação. Acaba por aí? Presta atenção nisso aqui. Acabou nada. Quando o comando da questão disser que estados ou municípios estão definindo hipóteses de crimes de responsabilidade em suas respectivas constituições estaduais ou leis orgânicas, essa competência pertence a estes entes? Não. Isso pertence a quem? A União. A súmula vinculante 49 do STF diz que ofende o princípio da livre concorrência uma lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo onde? Em uma determinada área. Além das súmulas vinculantes, existem também as súmulas do STF que, apesar de padecerem de efeito vinculante, ainda exercem uma forte influência nas decisões tribunais brasileiras? Sim, exato. Presta atenção. Estou te dizendo aí que não existe só a súmula vinculante do STF. Também existem as súmulas do STF que não são vinculantes para vincular toda a administração direta e indireta. Mas que são importantes, sim, no processo de tomada de decisão dos juízes de instância inferior. Tá bom? Súmula 6, não é mais vinculante. Súmula 6 diz que a revogação ou anulação pelo Poder Executivo de aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos quando? Antes de aprovada por aquele tribunal. Ressalvada a competência revisora do Judiciário. A súmula 245 do STF diz que a imunidade parlamentar não se estende ao correu sem essa prerrogativa. Não é, Lucas? Exato. Exato. No formato de flashcard. Exato. Súmula 245. Não é vinculante. Mas é importante para você lembrar porque pode cair na sua prova. A súmula 347 do STF diz que o Tribunal de Contas no exercício de suas atribuições pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos de quem? Do poder público. Ah, Lucas, muita jurisprudência. É importante. Estou pegando aqui as principais jurisprudências, fazendo um batendo edital, encaixando essas jurisprudências nos pontos que estão para a sua prova. Ideal para você dar uma revisada e resolver questões e lembrar dos pontos que o SEBRASP mais cobra na prova do Tribunal de Justiça do Ceará. Importantíssima. Importantíssima essa aula. Uma das mais importantes de todas. Todos os tribunais apreciam constitucionalidade? Isso não apenas os tribunais do Poder Judiciário. A súmula 614 do STF diz que somente o Procurador-Geral de Justiça tem legitimidade para propor a ação direta interventiva por inconstitucionalidade de lei municipal. Verdade. A súmula 642 afirma que não cabe a ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua. Isso. Porque é competência legislativa o quê? É competência legislativa municipal. Tá? A súmula 643 do STF afirma que o Ministério Público tem legitimidade para promover a ação civil pública com qual fundamento? Nesse aqui, ó. a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. Mensalidades escolares desorbitantes leva a ação do MP, Lucas? Leva sim. Leva a ação do Ministério Público, tá bom? Súmula 649 do STF diz que é inconstitucional a criação por Constituição Estadual de que tipo de órgão? Órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, do qual participem representantes de outros poderes ou entidades. A súmula 653 do STF afirma que no Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos por quem? Pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo Estadual. Acabou por aí? Não, isso é uma revisão. Quero bater o edital, moço. Quero bater o edital, então vem pra cá. Se eu quero bater o edital, vai demorar um pouco. 76, o que é que você tem que entender? Quem é que tá na frente das Forças Armadas? Coloque sempre, Presidente da República, tá? Presidente da República libera as Forças Armadas. Quem é que tem, aqui eu destaco, 80, a quem compete a decisão no emprego das Forças Armadas por sua iniciativa própria ou em atendimento ao pedido manifestado por qualquer dos poderes constitucionais? Ao Presidente da República, através do Presidente do STF, ou do Presidente do Senado ou do Presidente da Câmara no âmbito de suas respectivas áreas. Como? Na sua prova. Existe a função do Presidente da República? Existe a função do Legislativo? Eu estou colocando esse ponto, que eu considero importante diante do atual momento, inclusive que nós estamos no Brasil dessa falácia toda, tá? Então, abre o olho. Preste atenção no 81, que agora a gente entra nas competências. De propósito, quais as competências privativas da União? Competências privativas da União. Capacete de Pimenta. Você não pode deixar de lembrar. Já, já, você não pode deixar de lembrar. Direito Civil. Está dentro das aulas, inclusive. Direito a águas, direito processual, direito penal, direito agrário, direito comercial e de consórcio, eleitoral, direito espacial, direito do trabalho, desapropriação, informática, energia, nacionalidade, aeronáutica. Está tudo no capacete de pimenta. É só uma revisão, tá? Vamos lá. Quais as competências concorrentes, Lucas? Entre os entes, puto fé, penitenciário, banho de tributário, orçamentário, financeiro e econômico. Tá? Lembrando que município, município, não legisla concorrentemente. Cuidado. As competências administrativas materiais definem o campo de atuação de cada ente no âmbito da organização política administrativa do Estado? Exatamente isso. O artigo 22 da Constituição dispõe sobre as competências legislativas privativas da União. A Constituição Federal permite que a União, por lei complementar, autorize os Estados a quê? A legislar sobre questões específicas de matéria de sua competência privativa. É possível que uma competência da União seja delegada ao Estado por meio de uma lei complementar. Tá certo? 85. Falou disso aqui, irmão. Normas gerais. Qualquer coisa vinha na frente depois, tu já lembra de quem? União. Então, normas gerais de licitação. União. Normas gerais de contratos. Administração. Normas gerais de contratação. União. Tá bom? 86. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Nacionalidade. Cidadania. É naturalização. Inaturalização. São temas que envolvem qual ente... União. 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 Normas gerais. União. Não vou ler nenhum resto, mas se tiver na prova é desse jeito. Normas gerais. União. Se é normas gerais, na sua prova sebraspiana, você vai lembrar de quem? Da União. 88. O artigo 24 da Constituição Federal dispõe sobre as competências legislativas concorrentes entre a União, os Estados, o DF. Município entra aqui? Falei na instante. Não. Os municípios não têm competência concorrente. Não têm. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantida pela União e estruturada em carreira, se destina a apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União. De quem? Da União. Tranquilo. Volta aqui o olho. Esses são os assuntos mais cobrados. Eu vou sempre estar mostrando pra vocês pelo CESP nos últimos concursos. Isso aqui, meu amigo, numa reta final de concurso como o STJ, tem que fazer amizade. É aqui que você tem que responder mais questões. É aqui que você tem que peneirar mais. É aqui que você tem que buscar jurisprudência. É aqui que você tem que se concentrar mais em esforços. Lembrando que esse é o seu edital. Só nessa brincadeira, dessa primeira lapada em flashcards, a gente passeou por muitos desses temas que estão aí. Tá? Por muitos desses temas. Mas não acabou. Não acabou. Beleza? Nós vamos continuar peneirando os assuntos mais importantes do seu conteúdo programático. Lembrando que nós estamos na disciplina de Direito Constitucional. De propósito, eu quero que você venha comigo aqui, ainda no Direito Constitucional, para os direitos políticos. Um tema reverberadamente exposto pelo CESP. Vamos lá. Preste atenção no que eu vou falar. Então, repare bem. Uma lei que altera. Uma lei que altera. O processo eleitoral. Uma lei que altera. O processo eleitoral. Vai entrar em vigor na data da sua publicação. Não se aplicando se a eleição ocorrer até o ano da sua vigência. Isso pode cair. Soberania popular. Assunto bem cobrado. É exercida por quem? Calma. Mas esse prevê por quem? Por quê? Sufragio universal, que considera o voto direto, secreto, universal e periódico. Plebicito, que é uma consulta prévia. Referente, que é uma consulta posterior. E iniciativa popular, que pode se dar federal, 1% do eleitorado nacional dentro de 5 estados, com não menos que 0,3% em cada um deles. Estadual, em que não há. E municipal, que é 5%. Alistamento eleitoral e voto. É obrigatório para maiores de 18 anos. E facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 e para os que têm entre 16 e 18. Não podem se alistar como eleitores os inalistáveis, os estrangeiros e os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Lembre-se que a perda ou a suspensão dos direitos políticos é vedada, mas existem as exceções, que são a naturalização cancelada por decisão transitada e julgada, a incapacidade civil absoluta, a condenação criminal transitada e julgada, a recusa para cumprir prestação alternativa fixada em lei. As condições de elegibilidade no Brasil são nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de 18 anos para ser vereador, 21 para ser deputado e juiz de paz e prefeito, 30 governador, 35 para ser senador e presidente da república. A impugnação do mandato eletivo tem um prazo de 15 dias da diplomação, rolará em segredo de justiça, o autor vai ser repreendido se manifestadamente estiver agindo de má fé. São inelegíveis os analfabetos e os inalistáveis, numa reta final, tu tem que carregar isso em batenda edital para a tua prova. Do que tende aos remédios constitucionais, algumas orientações em fluxogramas e mapas mentais, você merece levar. Presta atenção, falou de coação ou ato de ilegalidade ou abuso de poder, cabe habeas corpus. Esse habeas corpus é gratuito, quando se atinge a liberdade de locomoção e entra com ele, pode ser preventivo, que é quando você não foi preso ainda, e repressivo, quando você já foi preso. Também existe o habeas data, que também é gratuito, ele é cabível somente por recuso administrativo, envolve o contencioso administrativo, diante de um pedido de informação do impetrante, acerca de dados é que vai caber o habeas data. A retificação administrativa de dados, quando não se prefira fazer para o processo sigiloso judicial ou administrativo, também é objeto de habeas data. Uma data de segurança é para proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem por habeas data, diante de atos de ilegalidade ou abuso de poder, sendo que ele pode ser individual, quando é proposto por pessoa física ou coletivo, quando é proposto por pessoa jurídica. Quem são os legitimados? Pessoas jurídicas. Partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe ou associação constituída em funcionamento há pelo menos um ano, na defesa dos direitos dos seus associados. Lembre-se que a ação popular é proposta pelo cidadão, diante do vislumbramento à anulação de uma lesão ao patrimônio público, imoralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, sendo que se o autor estiver agindo como enxerido de má fé, ele vai ser condenado a pagar as custas do processo e os ônus sucumbenciais, se ele estiver dando um ano de gaiato, tá bom? O mandato de junção é diante da falta de norma regulamentadora, que está tornando inviável o exercício de atividades ligadas à nacionalidade, à soberania e à cidadania, e ele é uma norma de eficácia limitada, já na aplicabilidade das normas constitucionais, que inclusive está no seu edital. É uma norma de eficácia limitada, porque existem três aplicabilidades e normas. A plena, que ela tem a aplicabilidade direta, imediata e integral, a contida, que tem a aplicabilidade direta, imediata e não integral, e a limitada, que tem a aplicabilidade indireta, mediata e não integral, tá bom? Ô Lucas, me diz uma coisa a título jurisprudencial para eu levar para a minha prova. Te digo, agora, olha isso. Quem é o coator no habeas corpus? O particular, o delegado ou o membro da MP, estadual ou da União. A súmula 691 do STF diz que o STF não julga habeas corpus requerido ao Tribunal Superior. Quem julga é um juiz de primeiro grau, que pode ser estadual ou federal, ou seja, do TJ ou do TRF. Isso aqui é importante para a tua prova de TJ. Leva essa informação. Vamos lá. Num guia de consulta rápida, nós temos as seguintes informações. Repare bem. O voto, ele é direto, secreto, universal e periódico. O plebiscito é uma consulta prévia, o referendo é posterior. A iniciativa popular é um projeto de lei, que vai ser apresentado. Cargos privativos de brasileiros natos, eu lembro, do MP3.com. Ministro do STF, presidente da República, presidente da Câmara e do Senado, P3. T de carreiras diplomáticas, ódio oficial das suas armadas e meme de ministro de Estado da Defesa. Bom, a ação popular não se confunde com a iniciativa popular, porque a ação popular é proposta pelo cidadão. Cidadão. A iniciativa popular, por sua vez, é um projeto de lei. Mandado de injunção se admite tanto na forma individual como coletiva, parecida com o mandado de segurança. O habeas corpus não pode contra animal ou pessoa jurídica. O habeas data exige o contencioso administrativo e quebra a regra da jurisdição una. Habeas corpus e habeas data são gratuitos, assim como certidão de nascimento e de óbito também. Mas pra quem? Pros reconhecidamente pobres. Quem é que julga o presidente da República? TRF. Ou seja, quem julga o presidente da República, não. Quem julga o procurador da República, há tempo, é o TRF. Quem julga o presidente da República, não é o TRF. Quem julga o presidente da República, depende. Crime comum é o STF. Crime de responsabilidade do Senado. Mas quem julga o procurador da República? E quem é o procurador da República? Um membro do MPF, que é do MPU. E quem é que julga? O TRF, já que ele é um membro de primeiro grau do MPU. Partido político só de uma casa pode mandar de segurança coletivo? Pode sim. Pode sim. Lucas, então se um partido político tiver só uma representatividade na Câmara, pode mandar de segurança coletivo? Pode. E foi que disse que não. Pode sim. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, saiba disso. Não há produção de provas após o mandado de segurança, mas o MP pode produzir provas. No caso do direito de greve dos servidores públicos, é algo de um mandado de injunção. Não há foro privilegiado para julgar uma ação popular. Remédios consonais são instrumentos legais em favor dos cidadãos. O direito de petição e o direito de certidão são remédios consonais administrativos. Ações consonais são sinônimos de remédios consonais. E se o direito de reunião babou, não foi possível executar, cabe um mandado de segurança. E não um habeas corpus, como dizem por aí. Ah, Lucas, a polícia mandou eu ir embora. Então, eis, não é habeas corpus, não. É mandado de segurança, tá bom? Advocacia pública é responsável pela defesa jurídica dos entes federativos. Atua por meio do procurador do Estado, caso na PGE, ou do advogado da União, da AGU. O ingresso se dá para o concurso de provas mais títulos. Advocacia pública integra o poder executivo. Representa, olha o verbo, moço. Representa a União. O chefe da AGU é o AGU, advogado-geral da União. Livre nomeação pelo presidente da República, cidadão maior de 35 anos, notável saber jurídico, reputação ilibada. Já a Procuradoria-Geral do Estado, PGE, representa os estados. Seu ingresso é para o concurso de provas mais títulos, tá? E não segue todo esse rito procedimental do AGU. Só deve avisar para a prova, então. Defensoria pública, o que é que tu leva para a prova? O que é que tu leva para a prova? Leva isso, vai por mim, vai por mim. Defensoria pública. Regras da Emenda Constitucional 80. Instituição permanente. Regra da magistratura aplica no que couber. Necessita de esfera judicial extra. Tem princípios da Unidade de Visibilidade e Independência Funcional. E passou pela Emenda Constitucional 80 a ter iniciativa privativa para apresentar projeto de lei. Claro que você tem que saber o objeto principal da Defensoria Pública, que é representar os direitos dos hipossuficientes, que são aqueles que não têm condição de pagar por um advogado. Olha as funções aqui, essenciais da justiça, só em frases curtas e objetivas de revisão. Você precisa me ouvir e resolver questões. A reta final é isso. Essa aula é aula de um mês, essa aula é aula para te dar suporte para as questões, essa aula é aula faltando um dia ou até meia hora para a prova. Mas é a aula importante que você precisa para a reta final do TJ. MP é permanente. Olha a verba. Olha o verbo não, olha o substantivo. E não é consultor. Consultor é outro. Ministério Público não é consultor. Consultor é a AGU. Consultor é o advogado, privado ou público. MP não representa. Sim, quem representa é a Advocacia Pública. O MP não faz parte do poder. A Advocacia Pública que faz parte do poder executivo. Mas o MP não é poder. Ele é uma função essencial à justiça. Chefe do MPU, PGR, tem que ter 35 anos, nomeado pelo presidente Sabatino do Senado. O AGU representa os três poderes da União. O advogado é indispensável à justiça. Nem todo processo vai necessitar de advogado. Exemplo é o habeas corpus, que não precisa de advogado. E o PAD, do servidor no processo administrativo disciplinar, não precisa de advogado. Não há Defensoria Pública Municipal. O advogado é inviolável na sua profissão. A Defensoria Pública presta consultoria aos hipossuficientes. O MP tem os mesmos princípios institucionais da Defensoria Pública. O Procurador-Geral do Estado é nomeado pelo governador. Já o Procurador-Geral do Município é pelo prefeito. O AGU é pelo presidente da República e não tem sabatina do Senado. Os membros da Advocacia Pública não têm vitalicidade. A Advocacia Pública serve para consultoria e assessoramento do Poder Executivo. A Defensoria Pública é instituição permanente, mas não é o Ministério Público ela, não se confunda. O MP é custos lés, ou seja, pode ser fiscal da lei e ele pode abrir a ação penal. A ação civil pública pode ser dividida pelo Ministério Público com outro órgão. O PGR é diferente de PGE, que é diferente de PGJ, que é diferente de PGM, que é diferente de AGU. Por exemplo, o PGR é do MPU, o PGE é da Advocacia Pública Estadual, o PGJ é do MPE, o PGM é da Advocacia Municipal e o AGU é da Advocacia Federal. Se um índio matou outro índio, a competência de investigar é da Polícia Civil do Estado. O MP estadual é a Justiça Estadual. Se um não índio matou um índio, aí a Polícia Federal, o MPF e a Justiça Federal que resolvem. O Estatuto da OAB regula as regras do advogado, considerando como uma função pública. Consultar é diferente de representar e promover. Quem consulta? Advocacia pública e privada. Representa também, mas promover Ministério Público. Viu como uma revisão dessa pode te ajudar? Sim ou não? O NJ cai na minha prova, professor? Ou não? Olha aí de novo. Olha aí de novo. Esse é o edital do seu concurso. Eu não estou tirando nem pondo. Faz sim, moço. Eu estou batendo os pontos que mais interessam. Poderia levar horas. Eu estou batendo em uma hora para você. Entenda. Esse ritmo que a gente está fazendo aqui é um ritmo que vai te dar muita base, faltando pouco tempo para a sua prova. Vai ser essencial para você. E todos os professores, e eu sei disso, todos os objetivos vão fazer isso. Então aqui o seu curso para o TJ é um curso completo mesmo. Nós estamos sendo o mais objetivos possíveis. Fazendo esse mapeamento, sebraspiando, e aí te dando a condição só para resolver questões. Tem aulas ao vivo dentro do seu curso só de questões também, que sobem toda semana. E aqui, com isso, você vai poder vislumbrar um território mais próspero, na reta final, para o TJ Ceará. Faz sentido isso para você? Faz, né? Bora para o CNJ. Tem 15 membros. Bora dividir esses membros. Um presidente, um desembargador do TJ e um juiz estadual eleitos pelo STF. Um ministro do STJ, um juiz do TRF e um juiz federal indicados pelo STJ. Um ministro do TST, um juiz do TRT e um juiz do trabalho indicados pelo TST. Dois membros do MP, um indicado pelo MPU, que é pelo PGR, e um do MPR, que é também pelo PGR indicado. Dois advogados indicados pela OAB e dois cidadãos, um indicado pelo STF e outro pelo Senado Federal. Juntando tudo, dá 15 membros. A atuação do CNJ é financeira, administrativa e disciplinar. Não há caráter decisório e ele é um órgão de controle interno do poder judiciário. O PGR mais o presidente do Conselho Federal do OAB vão oficiar junto ao CNJ. O mandato dos membros é de dois anos, permitido uma recondução, sendo que o presidente dele é o presidente do STF, o mesmo. Os demais membros vão ser nomeados pelo presidente da república após a maioria absoluta do Senado Federal se manifestar. Beleza? Aqui de consulta rápida e importante agora. Controle de atuação administrativa do poder judiciário, CNJ. Aperfeiçoa o trabalho do sistema judiciário brasileiro? Sim. Não tem poder judicante? Verdade. Integra os órgãos do poder judiciário? Com certeza. O poder judiciário tem autonomia administrativa, financeira, política? Não tem não. Sim. Zela pela autonomia do judiciário, CNJ. Verdade. Zela pela observância do artigo 37 da Constituição? Sim. Que são os princípios da administração? LIMP. Recebe e conhece reclamação contra membros do judiciário? Com certeza. Representa a UMP contra crimes praticados contra a administração pública? Verdade pura. Rever de ofício ou por provocação processos disciplinais julgados há menos de um ano? Verdade. Elabora relatórios anuais propondo providências sobre situação do poder judiciário? Perfeitamente é isso que eu guardaria sobre o CNJ na prova do meu concurso que eu faria. Acabou? Não. Dentro do seu edital, repare bem. Olha aí. Tem a organização do Estado. Estado Federal Brasileiro. Então, bens, pode cair aqui, bens. Tá bom? Bens, pode cair aí. Então, inspire, respira e venha comigo, por favor. Bens da União. O que é que é bem da União? Todos que lhe pertençam ou a ela venham a ser adquiridos. Terras devolutas, indispensáveis à defesa de fronteiras e de fortificações, construções militares, vias federais de comunicação ou preservação ambiental, são bens da União. Se eu tiver só uma terra devoluta, que não esteja nessas características, não são bens da União, não. São bens do Estado. Tá ok? Lagos, rios ou correntes de águas em terrenos de domínio da União? Bens da União. Que banhe mais de um Estado? Bens da União. Que sirvam de limite com outros países? Bens da União. Que se estendam ou venham de terras estrangeiras? Bens da União. Que estejam em terrenos marginais? Bens da União. Que constituam praias fluviais e marítimas? Bens da União. Zonas limítrofes com outros países nas áreas fluviais, lacustres, oceânicas ou costeiras? Bens da União. Recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva? Bens da União. Terrenhos da marinha e seus acrescidos? Bens da União. Potenciais de energia hidráulica e recursos do subsolo? Bens da União. Cavidades naturais, subterrâneas, terras dos indígenas? São bens da União. Aqui de consulta rápida, objetivamente, rios, praças, vias, cidades. Se banham mais de um Estado, se estão passando por mais de um Estado, pertencem à União. Bens dominicais é mesmo que bem público. Água pertence ao Estado, exceto as águas que pertencem à União. Ilha, em regra, pertence ao Estado, exceto os casos da União. Bens de uso comum são do povo. Bens de uso especial têm uma função pública específica. Terras devolutas, em regra, são do Estado. A não ser aquelas terras devolutas que eu falei agora há pouco. A União pode desapropriar um bem público estadual, sim, senhor. E o Estado pode desapropriar um bem público municipal, sim, senhor. Não podem desapropriar outros bens das outras pessoas. Falou de desapropriação, eu lembro de quem? União. O município não legisla concorrentemente. A regra é que os bens sejam da União? Não, as regras é que os bens sejam do Estado. A exceção é quando eles são da União. Então, se você levar isso pra sua prova, você tem uma grande chance de acertar muitas questões. Ora, esse foi um raio-x, essa foi uma análise, esse foi um batendo edital pra você do que importa. Pra sua prova do Tribunal de Justiça do Ceará. Estude agora os tópicos importantes, resolva as questões que estão aí dentro, veja e reveja os blocos, navegue no seu curso online premium do TJ Ceará. Ele tem os códigos pra você passar no concurso do TJ. Vai por mim, veja quantas questões são necessárias, participe das aulas ao vivo, você tem um curso premium aqui. E só assim você vai decolar na sua preparação em reta final do TJ Ceará. Deus abençoe a sua vida. Galera do YouTube! Eu falei dos pontos mais importantes. Eu fiz um batendo edital com base nisso aqui, galera. Isso aqui. Naquilo que mais tem chance de cair no teu concurso, já que a banca é acesso. Eu espero que você aproveite isso, você que é aluno, já que esse vídeo não vai ficar salvo no YouTube. Você que é aluno, se necessário, reveja. Essas são as informações que são importantes na reta final. Esse é o tipo de vídeo que vai ser essencial quando faltar 3, 4, 5 dias pra prova. Você vai ver. Você vai precisar dessa revisão. E é esse tipo de revisão que o objetivo se orgulha de fazer. Pra ser cada vez mais objetivo. Entregar as correspondências do que mais interessa. É por isso que nós estamos já em gravação de matrizes e mais matrizes de flashcards em ritmo acelerado de revisão. Nós prezamos muito pelo processo revisional. E estamos querendo te entregar o que há de melhor também na reta final. Forte abraço ao coração de todos. Até a próxima. A paz é uma sensação única. É quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano. Foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é e tal. Porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer...